Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Ó, o videozinho de hoje é esse, tá? Um updatezinho de como que tá ficando nossa cozinha. Como vocês podem ver, a galera lá do canal Cacau Schwartz ao vivo já sabe de tudo isso, pelo menos grande parte disso, mas olha, eu vim dar um updatezinho porque como eu não edito vídeo, então eu prefiro fazer sim pedacinho, videozinhos separados de como que tava antes, que a cozinha todo mundo já conhece, como ficou durante e depois a gente volta com a cozinha pronta, tá? Vocês vão acompanhar tudo, porém em videozinhos separados. Vou tá sempre dando um update. A previsão é pra que o final, que a fim da obra da cozinha fique, seja até o dia 3 de outubro. Agora a gente tá na fase do eletricista, ó. Ele tá aqui hoje trabalhando, hoje é terça-feira, ele tá aqui trabalhando, ele já furou todas as paredes que ele precisava fazer tomada nova, porque nesta parede, pra aqueles bons de memória aí, sabem que aqui não tinha armário, né? E agora vão ter armários aqui, o fogão que era lá, veio pra cá, geladeira aqui, forno aqui, micro-ondas aqui, enfim, a cozinha forma um L. Ali ficou a máquina de lavar, que foi arredada pra cá, então ele tá tendo que trocar várias tomadas. Ele já furou tudo, tá tudo pré-preparado, ele agora foi almoçar. Essa parte aqui já tá relativamente adiantada, ó. Ele já colocou as mangueiras ali, tá aí o material de trabalho dele. Eles diferenciam por mangueira azul e mangueira amarela. Bem legal o trabalho dele, gente. Ele chegou aqui por volta das 8 da manhã, agora é 1 da tarde, ele já tá com o serviço bastante adiantado. E aí o eletricista faz isso aqui hoje, é um dia só de trabalho do eletricista. Amanhã vem o hidráulico, faz o trabalho dele, que é arrastar aqueles registros pra lá. E na quinta-feira vem o pedreiro. Eu acho isso super legal, porque eles não trabalham todos juntos, cada dia tem o seu dia de trabalhar. Pelo menos assim, né? Numa reforma de um cômodo. É super bacana, mano. Eu tô adorando acompanhar tudo, porque eu tô aprendendo bastante coisa. Eu sou bem assim, óleo, sabe? Eu aprendo vendo como que as pessoas estão fazendo as coisas. E aqui na Suíça não tem como você contratar qualquer eletricista pra vir fazer. Ah, porque o cara entende de eletricista. Não. Ele tem que ter licença. Tudo que ele tá fazendo aqui, ó, vai ter a assinatura dele. Ele é responsável por tudo que vier acontecer no futuro. Uma vez por ano, pelo menos, tem inspeção, né? Então, qualquer coisa que esteja fora do padrão aqui, aceito pela Suíça, é ele que responde por isso. Ele e nós, proprietários da casa, né? Porque contratamos um eletricista que não tinha a licença pra trabalhar. Bom, esse é o videozinho de hoje. Ele acabou de chegar do almoço. Eu espero que vocês tenham gostado aí do update de como tá ficando. Ó, chegou o eletricista. Ele voltou, né? Pra trabalhar. Eu espero que vocês tenham gostado aí do updatezinho. A gente vai acompanhando. Depois eu mostro outros videozinhos até conseguir mostrar a cozinha pronta, tá bom? Um beijo da Cacau. Fiquem todos com Deus e até o próximo video. Tchau!